A paralisação dos caminhoneiros segue ainda em alguns estados brasileiros. O movimento perdeu força depois das medidas anunciadas pelo governo federal e aceitas pelos representantes da categoria. Mas mesmo assim, ainda existem pontos de bloqueio. Aqui em Colatina, por exemplo, o número de manifestantes diminuiu nos dois locais de concentração na BR-259. O combustível está chegando aos postos e aos poucos a normalidade vai voltando. 200 mil litros de gasolina abasteceram os postos de combustível da cidade nesta manhã. Quem foi abastecer nesta terça-feira não encontrou dificuldades. Foi rapidinho, encostei aí, os pessoal já estão abastecendo já. Ficou em fila? Não, não, não fiquei não, graças a Deus. Hoje foi tranquilo, eu vim na condição agora na rua pela manhã para poder abastecer. O primeiro posto que eu estou vendo sem fila excessiva é isso. Então, no entanto, há um momento de sorte que eu tive e vou abastecer, com fé em Deus. Chegou e já vai abastecer? Cheguei e já vou abastecer. Em uma ronda pelos postos da cidade, a situação era a mesma, sem muitas filas. Diferente das imagens registradas nos últimos dias. De muita fila e horas à espera para chegar até a bomba de gasolina. Nesta terça-feira, o movimento nos postos de combustível está mais tranquilo aqui em Colatina. O motorista chega e logo consegue abastecer seu carro ou sua motocicleta. Mas o preço do combustível teve uma alteração para o consumidor. Neste posto, por exemplo, o preço registrado antes da greve dos caminhoneiros era de R$ 4,48. Agora, é de R$ 4,69. O dono do posto não quis gravar entrevista, mas explicou que o preço anterior era devido a uma promoção para quem pagasse em dinheiro. E agora, devido à dificuldade em conseguir a mercadoria, os preços foram igualados para dinheiro ou cartão de crédito.